Recentemente, Mato Grosso teve vários cursos superiores fechados pelo MEC por conta da não autorização do Ministério. O que pode ser feito para evitar que essas universidades abram esses cursos, ofereçam essas vagas, sem ter essa autorização do Ministério e as pessoas acabam ficando prejudicadas por ingressarem nessas universidades? Olha, eu recomendo aos estudantes que, antes da matrícula, visitem o portal do Ministério da Educação para verificar se o curso tem ou não autorização oficial. Se o curso não tem autorização oficial, não faça matrícula. Não faça matrícula porque você pode estar participando, inadvertidamente, de uma ação ilegal. O estudante é lesado nos seus direitos por instituições sem compromisso com a lei e, muitas vezes, sem compromisso com a qualidade do ensino. O Ministério da Educação vai continuar atuando no sentido de coibir essas práticas, mas o melhor caminho para o estudante é, antes da matrícula, se assegurar de que aquela instituição está credenciada para a oferta de educação superior. Se ela é uma instituição particular que cobra mensalidades ou pública federal, está no site do MEC. Se ela é uma instituição estadual, o Conselho Estadual de Educação credenciou ou não essa instituição. Então, não é difícil verificar se a instituição está regular antes da matrícula. Depois da matrícula feita, é muito difícil para o Ministério da Educação garantir o direito do estudante a reembolso dos valores indevidamente pagos. Então, a nossa sugestão é sempre essa. Não se matricule numa instituição sem, antes, se assegurar que a instituição está credenciada ou pelo Conselho Estadual de Educação, no caso de uma universidade pública estadual, ou no Ministério da Educação, no Conselho Nacional de Educação, se for uma instituição particular ou pública federal. Aproveitando esse assunto, ministro, ontem, no Diário Oficial, saiu o descredenciamento de 198 polos de educação à distância da Universidade Ubra, a Universidade Luterana do Brasil. Por que aconteceu isso, ministro? Olha, havia um clamor legítimo da sociedade de que o MEC exercesse o seu poder no sentido de coibir a oferta de cursos de baixa qualidade. E nós estamos sem prejuízo da expansão necessária da educação superior. Conforme eu disse, nós estamos dobrando as matrículas de universitários no país, mas nós não podemos deixar solto esse processo de expansão. Então, sempre que for necessário, o MEC vai intervir, o Ministério da Educação vai tomar as providências para que a expansão se faça com observância dos critérios de qualidade criados pelo Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior. E esses estudantes que participavam desses cursos, qual é o prejuízo? Não, eles permanecem matriculados até a conclusão dos seus estudos ou podem se transferir para uma outra instituição, se for o caso. Mas é prerrogativa deles a decisão de permanecer ou se transferir.